Sabemos que podemos descobrir a área de um retângulo multiplicando a base vezes a altura. A área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Vimos, noutro vídeo, que se quisermos saber a área de um paralelogramo e se também soubermos o comprimento da base e soubermos a sua altura, então a área será a base vezes a altura. Isso não é tão óbvio quando olhamos para um paralelogramo, mas, nesse vídeo, manipulamos um pouco a área. Dissemos, vamos mexer nesta pequena secção aqui. Então, pegámos nesta secção e depois movemos-la para o lado direito. E assim podemos verificar que, se a base e a altura forem as mesmas deste retângulo, consigo construir esse mesmo retângulo movendo esta área. E é por isso que a área deste paralelogramo é base vezes altura. Não adicionei ou retirei a área. Apenas mudei a área do lado esquerdo para o lado direito para mostrar que a área deste paralelogramo era a mesma que a área deste retângulo. Continuará a ser base vezes altura. Então, espero que isso vos convença de que a área de um paralelogramo é base vezes altura. Porque agora vamos usar essa informação para intuitivamente descobrirmos a área de um triângulo. Vamos olhar para alguns triângulos. Então, isto é um triângulo e dão-nos a base e a altura. E vamos tentar pensar qual será a área deste triângulo. E podem imaginar que será dependente da base e da altura. Bom, para pensarmos nisso, deixem-me copiar e colar este triângulo. Então, deixem-me copiá-lo e depois colá-lo. E o que vou fazer é... Então, agora tenho dois triângulos destes. Portanto, isto agora terá o dobro da área. E vou rodá-lo. Vou rodá-lo desta forma e depois adicioná-lo à sua área original. E veem que está a acontecer algo muito interessante. Acabei de construir um paralelogramo. Acabei de construir um paralelogramo. Isto tem o dobro da área do nosso triângulo original. Porque tenho aqui dois triângulos originais. Viram-me a fazer isso? Copiei, colei e depois virei-o e construí este paralelogramo. Agora, por que é que isto é interessante? Bom, a área do paralelogramo inteiro... A área do paralelogramo inteiro será o comprimento da base, base vezes a sua altura. Aqui temos a altura designada por h de pernas para o ar. Será base vezes altura. Será isto para o paralelogramo. Deixem-me desenhar aqui um paralelogramo. Isto será a área do paralelogramo inteiro. Então, qual será a área do nosso triângulo original? Qual será a área do nosso triângulo original? Bom, já vimos que a área deste paralelogramo é o dobro da área do nosso triângulo original. Então, o nosso triângulo original terá metade da área. Então, esta área será um meio da área do paralelogramo. Um meio da base... Deixem-me fazer isto na mesma cor. Um meio da base vezes altura. Um meio da base vezes altura. E podem dizer... Ok, talvez isto funcione para este triângulo, mas quero que funcione para mais triângulos. E então, para vos ajudar, adicionei aqui outro triângulo. Temos aqui um triângulo obtuso. Este ângulo aqui é superior a 90 graus. Mas vou fazer o mesmo truque. Temos a base e depois temos a altura. Aqui podem pensar em... Se começarem neste ponto e deixarem cair uma bola, a distância percorrida pela bola até ao chão. Ou se tivessem aqui uma corda de forma a chegar ao nível do chão. Podem ver isto como o nível do chão. Isto será a altura. Não está situada dentro do triângulo, como vimos no exemplo anterior, mas continua a ser a altura do triângulo. Se isto fosse uma construção de qualquer natureza, iriam dizer... Bom, isto é a altura. Quão longe é isso do chão? E qual será a área disto? Bem, como podem imaginar, será um meio da base vezes a altura. Como nos sentimos confortáveis com isso? Bom, vamos fazer a mesma magia aqui. Então, deixem-me copiar e colar isto. Então, vou copiar e depois colar. Ups, não funcionou. Deixem-me copiar e depois colar isto. E então, agora, tenho dois triângulos destes, mas vou rodar este de forma a construir um paralelogramo. Então, vou girá-lo e movê-lo para aqui, tendo que rodar mais um bocadinho. Então, acho que estão a perceber a ideia. Agora, construí um paralelogramo que tem o dobro da área do nosso triângulo original. Tem o dobro da área do nosso triângulo original. E então, se falasse na área do paralelogramo inteiro, isso seria a base vezes a altura do paralelogramo. Base vezes a altura do paralelogramo. Mas, se estamos apenas a falar desta área aqui, que é o nosso triângulo original, será metade da área do paralelogramo. Então, será um meio disso. Então, a área do nosso triângulo original é um meio da base vezes a altura. Espero que isto vos faça sentir confortáveis com esta fórmula que vão ver na geometria. Que a área de um triângulo é um meio da base vezes a altura, enquanto que a área de um retângulo ou de um paralelogramo será a base vezes a altura.